Acredite Ferido eu cheguei Joguei-me aos seus pés Se queres, sei que podes me curar Mirei aquele olhar E aquele amor me tocou No escuro mais profundo do meu ser O olhar amando o pecador A mão curando toda dor Dando força ao coração que se esgotou O olhar amando o pecador A mão curando toda dor Dando força ao coração que se esgotou O amor não dá para explicar Voltam palavras para falar ao coração O amor não dá para explicar Acredite, esse amor pode curar Voltam palavras para falar ao coração O amor não dá para explicar Acredite, esse amor pode curar O olhar amando o pecador O pecador, a mão curando toda dor Dando força ao coração que se esgotou O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor Dando força ao coração que se esgotou O amor não dá para explicar Faltam palavras pra falar ao coração O amor não dá para explicar Acredite, esse amor pode curar O amor não dá para explicar Faltam palavras pra falar ao coração O amor não dá para explicar Acredite, esse amor pode curar Acredite, esse amor pode curar Acredite, esse amor pode curar Acredite Acredite Acredite